Muito bem, Rui, vamos avançar, vamos para o outro assunto que marcou de alguma forma esta segunda-feira e começo este assunto com uma pergunta dos nossos telespectadores. Como analisa o vídeo no qual o líder dos Superdragões, Fernando Madureira, aborda o ex-diretor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves? Rui. Vamos ver. Se me perguntar se eu fiquei surpreso com aquele vídeo, não fiquei. Bem, mas evidentemente que aquilo configura muito daquilo que é o nosso futebol e alguns protagonistas do nosso futebol. Eu adecia-me dizer que aqueles protagonistas, e obviamente vou usar de alguma ironia, que são a fina flor do nosso futebol, porque na verdade, em função daquilo que são tantos maus exemplos que proliferam relativamente ao nosso tecido futebolístico, que esta situação não representa nenhuma surpresa. Esta é de facto a face dos nossos bastidores. Estão ali dois protagonistas que têm muito a ver com a sua intervenção nos bastidores do futebol. É uma péssima imagem, eu penso aliás, há pessoas que ainda estão na dúvida se isto configura uma ameaça, obviamente que isto é uma ameaça. Isto representa uma ameaça à segurança das pessoas. Isto é coação. Coação, portanto a coação que tem feito parte do futebol, da história do futebol, temos falado muitas vezes disso aqui, e portanto esta pressão, esta coação de agentes, de pessoas direta ou indiretamente relacionadas com o futebol, que são capazes de fazer isto, de aparecer num sítio público e questionar, independentemente das opiniões e das razões que possa ter, evidentemente que isto é absolutamente inqualificável. E o país insiste, assiste a esta impunidade. Quer dizer, nós todos tivemos acesso a estas imagens e há de facto aqui um sentimento de que isto pode acontecer em qualquer lugar. E portanto assiste-se a esta impunidade. Eu acho que Fernando Madureira, como líder do Super Dragões, tem tido um comportamento que é conhecido pelo país futebolístico, ele tem sido um driblador, eu acho que ele tem sido claramente um driblador, é um driblador nato e eu acho que às tantas goza com o país, quer dizer, face à impunidade, goza com o próprio país. O facto de ser um driblador nato tem a ver com, temos que dizer, a sua esperteza, a sua inteligência e em muitas circunstâncias, consegue fugir sempre, quer dizer, é protagonista, aparece enfim, junto dos árbitros, aparece em diversas situações em que depois há sempre uma escapatória qualquer, estava lá porque estava lá, foi uma coincidência. E portanto é um driblador nato e de facto há aqui uma exploração das fragilidades do país em relação à lógica da relação com as autoridades e escapa e vem escapando. E portanto eu acho que isto merece de facto alguma reflexão sobre o país que somos e sobre, digamos, essa lógica de impunidade. Isto tudo também numa semana em que se soube que Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico que também fica, agora é agente dos jogadores. E portanto, em função do perfil, e portanto nenhuma dúvida que o Paulo Gonçalves, apesar de tudo aquilo que foi dito pelos advogados, etc, etc, toda a gente sabe, o país futebolístico sabe que o Paulo Gonçalves foi até há muito pouco tempo, continuou a ser, porque mesmo sem o cargo de assessor jurídico, vimos-lo muitas vezes em reuniões a gerir situações, em negócios, etc. E portanto nós percebemos que há aqui uma farsa em redor de todas estas situações. Agora, se me perguntares também se é surpreendente o Paulo Gonçalves termos constatado que começou uma carreira de empresário, nenhuma dúvida, o que nos faz também pensar, não há surpresa nenhuma em relação a isso. Mas acho muito mal, e percebendo a prevalência que Paulo Gonçalves tinha em todas as situações relacionadas com negócios do Benfica, com aquisições, etc, etc, lá está. Eu acho muito mal quando alguém tem essa prevalência e que, de repente, salta para o território do agenciamento de jogadores. E que é um campo, enfim, não vou dizer, em muitas circunstâncias, é um campo minado e é um campo que levanta, naturalmente, muitas questões.